Porra, será que eu vou ter que pagar de novo? Ah, não vou fazer isso aqui não Porra, tava fazendo a porra ali do... Já tinha feito a prova e tudo Quando eu fui dirigir o carro ali, o NPC bateu na traseira, véi Aí ele ficou puto, desceu do carro, me matou na porrada Chegou um monte de NPC, me matou Mas o carinha da Samu quer me reviver É, se fuder, meu Vou tirar a porra nenhuma de carteira, não Vai pegar esse carro aqui, que eu não sei de quem é Acho que é desse cara aí, não é não? Acho que não é não Ah, tá quebrado Queria ver, tá aberto Aí, porra A fada é que a polícia me pegar aqui, já era né Vamos aqui, cara Na agência de emprego Rapaz, mas tá um lagzinho, hein O servidor tá cheio, véi Não sei se sabe aí, né Primeiro vídeo lá, eu botei uma meta de 250 likes, cara Vocês botaram mais de 800 likes no vídeo, essa razão Ou porra, tem que virar Só umas 800 likes no vídeo, carinho um dia, tá bom Mas, pro canal com 8 mil inscritos Vou tentar bater essa meta aí Vou tentar bater essa meta aí de 300 likes de novo no vídeo Eu tô... eu ia colocar um vídeo por dia, cara Só que o meu PC tava dando merda Você viu aquela hora que tava crachando direto, né Que eu falava Mas era mais o meu PC, cara Eu consegui resolver depois de quase um mês, né Aí agora eu vou tentar gravar bastante vídeo A gente vai tentar postar todos os dias, mas Esse vídeo que provavelmente vocês estão vendo Ou no sábado ou na segunda, cara Então... Se não dá Eu vou postar na segunda, quarta e sexta No horário de meio-dia, cara Segunda, quarta e sexta, no horário de meio-dia Eu vou postar os vídeos E talvez no sábado eu tenha um extra Mas, pra começar aqui, cara Eu vou trabalhar de alguma coisinha lá Pra juntar um dinheiro e comprar um carro, mas Mesmo sem carteira A gente vai ser um Uber meio-que clandestino nessa porra Eu vou ficar gastando dinheiro com carteira, saluco Bom, rapaziada, voltando aqui Chegamos aqui na agência de emprego aqui Vou pegar a nossa emprego de SAMU, cara Que é o Paraméxico SAMU Bom, agora Eu vou ter que pegar Pedir um Uber, cara Pra gente poder chegar lá, velho Deixa eu ver se tem alguém aqui Como Uber Ou aqui no celular Serviço Caralho, o passarinho Hoje tá cantando Uber Help me Bom, eu não posso aceitar ainda Porque eu não tenho Ambulância Não tem nada Então Tem que recusar É Uber É Uber É Uber É Uber É Uber aqui É Uber aqui Pode entrar, ótimo motorista Tá com o pisca ali quebrado Mas é porque ele salvou o nosso carro Aí sim Pô, me leva Acho que já tá marcado pra você, não tá não? Tá sim, tá sim Valeu Fala aí, mano Fala aí Ah, é aqui Quanto, quanto Ficou aí, Uber? Acho que é capaz de ser aqui Ficou cinquentão Ficou cinquentão Beleza Aí tá barato É, lugarzinho perto assim É de boa Valeu aí Valeu aí Valeu aí Aí Caralho Chegamos aqui no local Bom Bom, o que que é isso aqui? Calma aí Que porra é essa? Ah não, aí vai entrar Não, não entra não Isso Vou ter que vir aqui primeiro, ó Acho que é aqui, vamos ver Ah, comprar Samur Beleza A gente vai comprar Samur Só que agora A gente tem que pegar a roupa lá dentro, cara Pra poder funcionar Ah, entrar no hospital Vamos lá Tá aqui carregando o hospital Hum Acho que o negócio de roupa tá aqui, ó Nesse quartinho daqui Ae Ali o cara ali, ó Bom dia senhor Vou pegar uma roupinha aqui pra poder trabalhar, beleza Agora vai acontecer uma transformação Ultra, ultra Mas tá fazendo curativo Ah não, aqui é o curativo, você idiota Ah, tá bom, cadê? Aqui E eu me movi Não é pra você mover Eu me movi Idiota Calma aí Aí Mas tá botando curativo Já tô com pouca vida ali, velho Já encher logo, né Já tô aqui Mas por que que tem 3 aqui dentro, velho? Rapaz Tá um surubito ali, velho Tá A gente tem que vir aqui Pegar Ahn Recebeu 25 kits E aqui tem que pegar a roupa Ahn Tem que ser a roupa, né Ahn Aqui Uniforme Pronto Ah, você meio que vira outra pessoa, mas Fazer o que, né A gente tem que arrumar o dinheiro, cara Vamos ver aqui Sair agora E pegar nosso carro Aqui, hospital Beleza Pegar nosso carro e ajudar o pessoal agora, né Aqui, possuídos Ae Caralho Ae Caralho Agora sim Agora sim Nós estamos de prontidão aqui, filho Isso é só... Ah é, esqueci ainda, tô sem carteira dirigindo ainda, velho É, eu vou tirar carteira só que eu tiver um dinheiro bom, velho Pra não se ferrar Ficar perdendo aqui do carteiro, velho Aí lá a gente tem que ficar esperando aí o chamado do pessoal Esperar se acidentar Ali é a pontezinha É uma ponte de São Paulo Eu não sei o nome agora Porque eu não moro em São Paulo Ufa, acho que eu quebro o carro Bom, acabou de chegar um chamado aqui Vamos tentar salvar o cara Ele tá perto aqui, ó 780 metros Vamos ver o que esse cara tem, né Eita porra Que susto Qualquer coisa explodiu ali, velho Vamos lá Ele tá quase chegando Provavelmente algum acidente Ou pode até morrer de fome Vamos ver Esses carros aqui tão indecisos Ih, rapaz O que aconteceu eu não vou por homicídio? Bom dia senhor Sim? O que aconteceu aí? Moço Tá me ouvindo aí, moço? Sim, sim O que aconteceu aí? Ele não sabe como é que fala Tô dizendo que é só apertar a tecla IN, não é isso? É, mas antes tem que configurar mas O que aconteceu aí que o senhor tá caindo aí É só apertar a tecla IN O que que aconteceu que o senhor tá no chão aí? Ah, o que tá no chão não sabe falar, né? Você tá me ouvindo, não tá? Sim O senhor, você tá me escutando? Oi, tá me escutando aí? Sim, tô, tô ouvindo Não, eu tava bem do boa aqui, chegou um cara e me deu um soco aí É, rapaz, é difícil, a cidade tá perigosa hoje em dia, mano Não reconhece quem é o cara? Vocês estão todos gêmeos, velho A gente nasceu tudo de última mãe só Que porra é essa? Cara, era um carinho no cabelo verde, esquisitinho Ô, rapaz, ô, rapaz, deixa meu carro aí, ô, ô Ladrão, ladrão, roubamos lá, mano Ah, cara, que pariu O cara roubou meu carro, velho Não podia estar lá e nem, senhor Quem era? Alguém viu o número do cara? Eu não consegui ver, não O cara saiu chutado, hein Quem? Ô, vulgo, eu apertei esse aqui Ô, rapaz, só pegar meu carro aí Óbvio, vou deixar o ladrão ir embora Deixa meu carro aí, filho Peguei teu carro não, ô, dá licença Peguei teu carro não, também chega com esse carro aqui Tá lá, eu apertei esse aqui, agora eu tô bugado Esse é o meu, esse é o meu Ô, linha Boa noite, tá carregando o mapa Bom, já anotei o dedo dos dois aí, velho Dê dos dois aí Você quer carona? Eu te levo lá Não, não, não Meu carro tava ali parado, mandei pegar Mandei pegar Esse aqui é meu, reporta lá Ô, linha, tu sabe como é que a gente consegue... Eu vim com esse carro aqui, tudo batido Tá certo, ó, você vem na frente, nem funciona Tá aparecendo essas coisas? Tá aparecendo essas coisas? Tá gravando aqui, provavelmente tá aparecendo a ideia do cara que pegou Vamo, marca lá no hospital, eu te levo lá Rapidinho apareceu, né, filha da puta Agora Ô, filha da mãe Que carro desgraçado, cara Bom, conseguiu salvar a vida de um cara ali, né Vamo tentar salvar mais um pra terminar o vídeo aí Pra o vídeo não ficar muito pequeno, né Caralho Acabei de ganhar 4.500 reais de salário ali, velho Samu ganha muito, velho Puta que pariu Acho que já tá pra comprar um carro, velho A gente tá aqui perto da concessionária, deixa eu dar uma olhada, velho É, aqui é a concessionária Dá uma olhada aqui quanto que tá mais ou menos os carros, velho Pra terminar o vídeo, vamo mostrar então Quanto tá o valor dos carros aqui Comprar A agusta tá 69 mil Só olhar no canto esquerdo superior ali, ó Onde tá aparecendo os nomezinhos Um Audi Eu vou passar rápido pra não Ah, esse aqui é só carro caro, né 500 mil, 400 mil 300 mil Aqui é 75 mil Uma BMW S 100RR Esse aqui é o carro que eu ia comprar, cara Um Chevette 1988 Ele tá custando 5,750 Eu já tenho dinheiro pra comprar Tem aqui o Chevrolet Volt Citroën Fiat Punto Fiat Toro Ford Fiesta O Fiat Toro É um carrinho muito foda também pra gente pegar futuramente Golf Vision A Honda Biz Honda CBR 1000RR Honda CG Honda Civic 99 2001 O malu tá tudo ali no canto esse aqui, né Tá na faixa dos 300 mil Esse aqui é 8 mil, ó Esse aqui é uma Honda Fan, né Porra, desferrado Eu vou passar aqui Quero ver os carros que eu consigo comprar agora, cara Pelo menos aqueles lá de cima é o Chevette 9 mil Peugeot Ah, o Peugeot tá 9 mil 9 mil Eu tô com 8 9 mil, né 9 mil e 300 Se é alguma coisa ali 367 É, rapaz, acho que vai ficar entre esses aí O Chevette e o Peugeot, cara Eu tô achando Ah, o Volkswagen Fusca É, dá pra gente pegar um Fusquinha e fazer de Uber, cara Fusquinha também é show de bola Ah, tem aqui, cara Ah, tem aqui o... Não sei que carro é esse, não Volkswagen Esqui... Roku S Esse Roku S Sei lá que porra de carro é esse Ahn... É Ou é o Chevette Ou é esse aqui, ó O... Fusca, cara Hum... Acho que eu vou pegar esse Fusca, hein, velho Bom, isso aí vocês vão saber só no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu vou mostrar uma vezinha aqui o Samu, cara Pareceu... Parou de... De ter chamado aqui, velho Mas qualquer dia ainda eu volto pra fazer Samu Porque tá dando um salariozinho bom, cara 4.500 reais Então... Essa é uma dica aí de quem quer começar aqui no servidor Grande São Paulo Vai de Samu aí Pelo menos até agora que eu testei fez Samu, cara Tá dando dinheiro aí Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha aí Meta de 250 likes Valeu Falou